E aí gente, tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Auto Mais. Essa semana aqui com poucos vídeos no canal, mas hoje gravando vídeo pra vocês. Todo mundo sabe que a família toda tá com Covid-19, então a gente tá em quarentena. Tô saindo com o carro aqui, tô com o meu filho aqui do lado, pra dar uma volta com o carro, fazer o carro andar um pouco, porque já faz dias que tá na garagem sem dar partida. Quem sabe, quem entende de carro sabe que não é muito bom. Então vou dar uma andada com o carro aqui e vou gravar esse vídeo pra falar pra vocês sobre a T-Cross. T-Cross da Volkswagen, acabei de ler uma notícia no site da UOL, falando aquilo que eu já falei. E que veio um monte de gente falar, Nelson, você tá falando besteira. Que era sobre a volta do T-Cross na versão PCD e a venda casada, vamos colocar assim que eles estavam fazendo. Obrigando você a comprar o carro com um pacote TEC, HITECH, vários pacotes que tinha lá. Que pra quem não viu aquele vídeo vai entender. O carro, ele custava R$69,990, pelado, né? E você era obrigado, obrigado a comprar um pacote aí e o carro ia sair por R$68 mil. Ele ia pegar todas as isenções, porque o pacote ia sair em outra nota fiscal, então não ia passar de R$70 mil e você ia pegar todas as isenções. Uma boa jogada pra manter o preço do carro, porém, né, eu fiquei sabendo que tava sendo obrigado a comprar os pacotes. Muita gente falou que não, que não é obrigado, nada disso daí, né? Fui lá e o vendedor não me brigou e tal. E hoje eu abro o site do UOL lá e recebo a notícia de que a Volkswagen pode ser multada em R$10 mil, cada processo de PCD, né, por venda casada. O que que eles estão fazendo? Realmente eles estão obrigando? Não, eles não estão obrigando. Mas segundo o site do UOL, as fontes apuraram que você vai lá, lindo, maravilhoso, comprar o seu T-Cross PCD, com motor turbo, né, TSI, de 128 cavalos, 20 quilos de torque. E quando você vai finalizar a compra, eles falam a seguinte, eles colocam a seguinte opção, falam, olha, você comprou um pacote TEC, que você comprando esse pacote aqui de R$5, 6, 7 mil reais, o seu carro será faturado em até 90 dias, né? Mas se você tem a opção de não escolher, falam, não, eu não quero, eu não quero nenhum desses pacotes. Daí o seu faturamento vai para até 210 dias, isso mesmo que você ouviu, 7 meses para faturar o seu carro. Então, é uma coerção, não é uma obrigação, mas você é coagido a comprar para ter o seu carro antes. Porque quem quer esperar 7 meses para comprar o carro? Parece Tracker, que está todo mundo esperando há vários meses. Então, você faz o pedido e se você não comprar o pacotinho lá, né, é oferecido, singelo ali, não, é opcional. Porém, se você comprar, sai em 2, 3 meses, se você não comprar, sai em 7 meses. Então, essa prática já foi detectada, né, muitos clientes entraram com uma reclamação no Procon contra a empresa, né, por essa prática aí, e o Procon já está estudando aí, entrar com a ação para multar a Volkswagen em até 10 mil reais aí, cada processo, cada pessoa que comprou ser indenizada aí em 10 mil reais. Vale lembrar que a Volkswagen já foi multada esses tempos atrás aí, esses meses, no caso do Dieselgate lá nas Amarokas, então, não sei quantos mil donos de Amarok foram indenizados, eu não lembro se foi 10, 20, 30 mil reais aí, mas foi uma quantia legal, porque o software de emissão de poluentes foi chipado, vamos dizer assim, né, ele emitia um número falso, e daí você achava que o seu carro não estava poluindo, na verdade estava poluindo muito mais do que o necessário, né, um carro a diesel, eles têm mais emissão de gás carbônico e estava poluindo mais. Agora, a Volkswagen com essa prática aí também, né, do T-Cross, que não obrigava ninguém, né, como os escritos, não, não é obrigado, não é obrigado, claro que não, mas você é constrangido a comprar, porque você, meu, é impensável, né, você olha, mas um carro que tem acessórios, dá mais trabalho de ser feito, né, como que ele sai mais rápido do que um carro pelado? Um carro pelado vai levar 7 meses e um carro com acessórios vem em 90 dias, então eles deram uma prática para eles lucrarem mais. as montadoras nessa fase aqui que o teto não está subindo, estão rebolando para tentar lucrar de alguma maneira, mas infelizmente essa não é a correta. Quer botar opcional? Quer montar os pacotinhos? Deixa aberto a opcional. O carro não entra por 70 mil, vai ter prejuízo? Então faz as contas aí e põe um carro de qualidade para vender, mas coagir o seu cliente, seu consumidor a comprar esse carro aí é um tiro no pé, provavelmente você não vai ter mais esse cliente, né, e é um cliente recorrente do estado de São Paulo que a cada dois anos esse cliente está voltando para a compra, tá bom? Gente, videozinho, vou dar uma volta com o carro aqui com o Fabinho, né, para dar uma carregada na bateria. hoje, vamos ver, fiquem atentos aí que pode ser que eu apareça numa live aí para falar com vocês, tem bastante assunto para a gente estar conversando, tá bom? Grande abraço, esse é o canal Mundo Alto Mais, tchau! Mundo Alto Mais, tchau!